Estamos de volta com o programa e você pode participar ligando pra gente, fazendo a sua denúncia, fazendo a sua reclamação e elogios também, viu? Que a gente também aceita. Liga pros telefones que são aqui na base aqui do seu televisor, viu? Mas agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Claro que estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. É o custo-benefício bem legal pra você. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções com um custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo. Com apenas 25 centavos, você prepara 4 porções. E além de tudo, é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar aí cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema não. Você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida. Não se esqueça. Sazon branco é o Sazon que você vai colocar no seu arroz. Vai dar cor e sabor. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. 11 horas e 40 minutos. Eu, Amaral Augusto, vira pra mim e fala que cor que tu vai dar nesse arroz se é Sazon branco? Ah, coloca então de legumes, que é amarelinho, né, Amaral Augusto? Gente, olha só quem tá aqui do meu lado. É o José Jeromilton. Ele é esposo da ganhadora do mês, que vai levar pra casa esse jogo de panelas e esse jogo de assados aqui. Coloca a foto dela aí, por favor, Cris. Olha só, a gente publicou aqui na semana passada, na sexta-feira, a foto dela. Como é o nome da tua esposa? Andresa de Souza. Andresa de Souza. Andresa de Souza. Andresa de Souza do Noronha. Andresa de Souza, que botou essa foto super criativa aí, desenhou um smile aí, olha, no barrigão dela, colocando aí o Sazon Nordeste aí em evidência e ela ganhou a promoção do mês. Você que acompanha o programa da comunidade sabe que nós sempre sorteamos aqui, escolhemos a foto mais criativa pros kits da semana e escolhemos a foto do mês pra ganhar o prêmio mensal. E ela ganhou aí, a Andresa ganhou o prêmio, que é o jogo de panela e o nosso kit aqui pra assado. Tá aí a foto dela, você que tá confiando. Só que a Andresa não veio porque a Andresa já teve o bebê, né, José? Como é o nome do bebê? José Engus. José Engus. Aí eu perguntei do José, Jeromilton, né, que é o nome dele. Olha aí o gordinho. Ô, meu Deus, eu sou um gordinho gostoso. Gordinho gostoso. Tem que cantar essa música pra esse gordinho? É o José Engus. O que significa Engus? Engus significa único. Ele fez toda uma pesquisa, minha gente. Acabou que aqui ele é... O negócio aqui é muita coca no lance. É. E ele é único, José. E agora, olha aí, o Ivan tá dizendo, imagina na escola. Tomara que seja bem alegre, bem feliz e que dê trabalho pra meninada lá, viu? Porque vai ser... é gostoso, ele é um gordinho gostoso. Tá feliz, José? Muito. Vai continuar participando? Vou. Vocês fazem agora a foto colocando o José agora fora da barriga, viu? Exatamente. Qual é o teu bairro, José? Gilberto Mestrinho. Beleza, manda aquele alô especial lá pro Gilberto Mestrinho. Pra todo mundo que assiste a gente, que é fiel ali. José quer mandar beijo pra família aí. Fala o nome, aproveita o espaço. Eu quero mandar um beijo pra toda a minha família aí, principalmente o José Engus, e a minha esposa querida aí, que eu amo tanto. Oxê! E pra toda a minha família aí. Olha a Andresa, meu irmão. Ô José, deixa eu te falar uma coisa rapidinho, deixa eu cortar o José aqui. Ô José, tem que convidar a gente pro mijão lá, rapaz. Eu fiquei sabendo que ainda não teve, né? Não, não. Aproveita, já convida toda a equipe aqui, faz aquele churrasco, aquele arroz já, né? Nessa panela nova. É, pode botar legumes, tá? Pra dar cor no arroz, pra não botar só o branco. E vai fazer... Já tem prato, já tem prato, aí vem mais um pouquinho pra cá, por favor. Isso. Já tem panela pra fazer a comida e já tem o kit assado aqui, viu, José? Ok. Pede pra ela caprichar. Aí, olha, Andresa, eu vou te dar uma dica. Quando você fizer a comida usando o jogo de panela e usando o kit assado, manda uma foto pra gente, pra gente poder saber que a gente coloca aqui no programa, viu? E não se esqueça que a promoção continua. Você continua participando das promoções semanais, mandando a sua foto pro WhatsApp, que tá aí. Cadê o telefone do WhatsApp? Coloca aí o telefone. É o 993-29-685, todas as semanas. Você vai concorrer ao Kit Sazon. Essa semana já tá valendo, tá aqui o Kit Sazon. E no final do mês de março, super fogão. Amanhã a gente vai mostrar a imagem do fogão, viu? Fica atento, fica esperto, faça como o José Jeromilto, a Andresa e agora o José Angus, o José Único, que ganharam aí e vão continuar participando. Deixa eu aproveitar aqui, Amaral, rapidinho, pra mandar um super beijo pro Christian. É o netinho da nossa querida Isabel aqui, que não é Isabel Cupcake, é Isabel Bebel, que tá fazendo aniversário hoje. Christian, um beijo, peixinho, coração explodido pra você. Vai dar dor de cabeça pra tua avó, hein, quem está, olha, de olho, hein? Beijo, Amaral, é contigo. 11 horas 44 minutos, vamos fazer uma pausa, porque agora o assunto é polícia. Você que tá ligado com a gente vai acompanhar a prisão de uma quadrilha. Narcotraficantes envolvidos aqui na capital com um esquema de tráfico de drogas milionário que acabou presa. Essa quadrilha acabou presa e foi apresentada hoje na Delegacia Geral. E o detalhe é que você nem imagina onde eles escondiam armas e drogas. 11h44, Tatiana Sobreira foi conferir e traz os detalhes na tela do Agora. Olá, Tatiana. Bom dia, Amaral. Bom dia, Márcia. É, e a polícia ontem cumpriu o dever, né? Já está bastante tempo no encalço deles. Ontem foram pegos cinco pessoas, duas liberadas porque não foram flagranteadas e ainda vão prestar depoimentos posteriormente. Mas aqui foram apresentados hoje Eduardo Garcia, 47 anos, colombiano, que já havia cumprido pena, é foragido também lá da Colômbia por tráfico de drogas. Com ele estava presente também João Jaibe Ramos Ferreira, de 23 anos, colombiano, e o brasileiro Milton Júnior Neves Feitosa, de 24 anos. Vamos conversar aqui com o diretor do DENARC, Samir, que está há pouco tempo, né, Samir? Assumindo aí que função? Pegou então logo um distribuidor. Seria um distribuidor aqui no Estado, né? Exatamente. É um narcotraficante, né, o Eduardo Garcia. Como a senhora bem falou, ele já tem essa passagem lá para o tráfico de drogas na Colômbia e com sucesso a gente conseguiu efetuar essa prisão e retirar um armamento aí das ruas de Manaus. Delegado, como foi que a polícia chegou até a esses traficantes? A gente tem recebido diversas denúncias anônimas, né? Nesse caso específico, veio essa denúncia anônima falando que tinha uma quadrilha de colombianos atuando em Manaus, redistribuindo drogas e armamentos e conseguimos efetuar a prisão. Eles estavam escondendo as drogas dentro de latas de tinta e também o próprio armamento, né? Sim. Ela era dentro de latões de tinta, né? E a partir daí eram distribuídos para outras localidades. Essa operação que o senhor está coordenando, delegado, era de quantos policiais? Cerca de nove policiais, né? Contou com o delegado e mais oito investigadores. Daí então, Skank, que é uma das drogas caras que estava sendo comercializada por eles, eles faziam o que? Distribuía essa droga? Era daqui? De onde vinha essa droga? É, eles tinham parte da droga, vinha da Colômbia, né? Mesmo, passava por Manacapuru e depois vinha para Manaus. Aí essa droga, ela é uma droga mais refinada, né? O quilo dela chega a custar nove mil reais no mercado negro. Aí, graças a Deus, aí conseguimos retirar do mercado. Então, eles depositavam em valores altíssimos nas contas de quem eles distribuíam ou não? Como era que é feito o pagamento? Era feito através de contas de laranjas. Foi feito um depósito recente de vinte mil reais. Mas foram encontrados também alguns cheques no valor de três mil, dois mil reais. E tudo isso aí vai ser utilizado na investigação. E ainda por segredo da justiça, que a gente quer preservar também para poder continuar o andamento das investigações. Mas isso daí é uma interligação imensa também com outras, enfim, ramificações também da droga, né? Além do armamento. É, com certeza. Porque o interessante dessa quadrilha é que ele tinha aquela função logística, né? É de ser distribuidor. Então, ele recebeu o armamento e abasteceu as outras ramificações das outras quadrilhas também. Delegado, responder pelo que, então, esses estudos? Eles vão responder por trafo de drogas, associação por trafo de drogas, porte e posse legal de arma de uso permitido e restrito, e além da receptação. Certo. Obrigada, delegado. Amaral e Márcia, eu retorno com vocês diretamente daí dos estúdios. Primeiras informações de polícia, 11 horas e 48 minutos. Você já viu como é que se faz para esconder uma arma dentro de uma lata de massa corrida? Me dá aquelas imagens, Cristiano Loureiro, imagens feitas pela equipe do DENAR, que é aí do departamento, que hoje faz a repressão ao tráfico de drogas aqui na capital amazonense. E são imagens que mostram muito bem a estratégia desses traficantes. Olha a pistola toda enrolada naquele filme, né, naquele filme que hoje você, a dona de casa, utiliza esse filme aí para colocar, para tampar aquela vasilha, aquele prato, uma comidinha que sobrou. Pois bem, eles enrolavam a arma todinha. Olha ali, ali tem duas pistolas, ali tem um pente de pistola e enfiavam isso dentro. Olha aí, vai abrir aqui, diretor, deixa abrir aí. Olha só a situação, está desembalando a pistola. Você que está acompanhando aí em casa, olha só, estava dentro de uma lata, uma lata de massa corrida, muito bem embalada e dessa maneira era camuflada a arma que daqui a pouco abasteceria traficantes de drogas aqui da capital exatamente para manter o tráfico armado, né, para cometer as execuções. Sabe aquela pergunta que a gente sempre faz aqui? De onde vem as armas que abastecem as quadrilhas que fazem o tráfico de drogas? De onde vem o armamento que acaba sendo usado em execuções aqui na capital amazonense? Está aí, está revelado o esquema. De onde vem parte desse armamento? Está aí, olha. Vem desse esquema e estava carregada a pistola. Volta essa imagem aí, Cristiano. No momento tem que tira aí. No momento tem que tira, tira do plástico e tira o pente ali da pistola. No momento tem que tira do plástico e tira o pente. Observe bem, olha. Tirou, vai tirar do plástico. Você que está em casa está acompanhando aí o programa agora. Vai tirar do plástico, observe que está carregadinha ali a pistola com o pente. Eu não sei se o pente está carregado de balas, mas está ali, olha. Está aí. Esse é o esquema. Está aí a resposta. Agora observe que a polícia, o próprio delegado diz o seguinte. Essa droga entrou em Manaus por meio de Manacapuru. É a Rota Solimões. A rota que vem lá da fronteira, de Tabatinga, na fronteira com a Colômbia e Peru, que chega hoje a Manacapuru e que pela rodovia AM070 desembarca na capital amazonense. Não é só droga. Fica bem claro isso. Não é só droga que faz essa rota. O armamento vem junto. E uma outra questão que a polícia acaba revelando aqui para a gente é a seguinte. É que dentro desse esquema, essas pessoas que fazem parte dessa quadrilha eram chamadas distribuidores. São pessoas encarregadas de fazer a distribuição desse armamento e dessa grande quantidade de drogas em diversas zonas aqui da capital amazonense. Agora, além disso, tem a presença de um colombiano que já responde, já era procurado, faz parte de um cartel de narcotráfico internacional. E dentro desse cartel, ele já era procurado na Colômbia e agora vai responder também por tráfico de drogas e associação para o tráfico além de porte ilegal de arma aqui na capital amazonense. O ano 51. Márcia Lasmar. Amara, um dos detalhes aí que eu gostaria de chamar a atenção, principalmente a participação aí, do povo, da população, das pessoas que se posicionam contra e trabalham incessantemente também ajudando a polícia, contribuindo com esse trabalho aí incessante também da polícia. A gente sabe aí que essa operação, ela foi resultado de denúncia anônima, a partir de denúncia anônima, que acabou chegando aí e pegando esses latões, esses galões aí de latões de massa corrida e descobrindo essas armas aí dentro. Segundo informações ainda da Tatiana Sobreira, as armas eram novas, novas, novinhas em folha, Mara Augusto. Estavam escondidas aí dentro aí de embalagens aí com massa corrida para tentar disfarçar, para tentar ludibriar a polícia, mas graças às denúncias anônimas. E mais uma vez, a gente reitera aqui, eu faço uma ressalva, firmo aqui esse entendimento para as pessoas, porque é difícil a polícia, o contingente policial estar em todos os lugares, trabalhar e atender aí a cada buraco, a cada esquina, onde tem o tráfico de drogas, onde tem aí essa desgraça que é o tráfico de drogas. É por isso que a população é primordial nessa ajuda, a população é essencial, colaborando com esse trabalho da polícia que é incessante e é um trabalho aí que luta todos os dias, como se fosse formiguinha, mas a gente tem confiança que um dia esse trabalho aí vai ser aí um trabalho que vai dar conta do recado, desde que a população ajude. Então, é primordial que a população colabore, que denuncie as bocas de fumo, que denuncie o tráfico de drogas para poder ajudar a polícia a coibir e fazer prisões como essas aqui que a gente acabou de noticiar. Amaral? 11 horas e 53 minutos, olha, se a arma é nova, se a arma é velha, é arma. É pistola ponto 40. É pistola que abastece o tráfico de drogas e fomenta execuções. É esse tipo de arma que está entrando facilmente pelas fronteiras do Brasil, sem nenhuma guarnição, porque o governo federal não investe na segurança da fronteira. Tem o Exército Brasileiro que faz o seu papel dentro dos pilotões especiais de fronteira, guarnecendo determinadas áreas, fazendo barreira, trabalhando na fronteira. Só que nós temos milhares de outros quilômetros que não têm uma viva alma. E é por esses quilômetros, por essas ramificações, por esses rios, que esse tipo de produto chega. Meu amigo, foram só três. Entra muito mais. E é interessante a gente falar isso, porque o próprio traficante, a própria quadrilha, ela se encarrega dentro da comunidade de espalhar uma informação falsa. Sabe por quê? Porque no momento em que morre alguém, em um acerto de contas, no momento em que o bandido é executado entre eles lá, aí chega um lá e diz, foi policial, é pistola ponto 40. Foi policial, é uma pistola de uso restrito da polícia militar que usa uma ponto 40. muita conversa fiada para responsabilizar a polícia, aí cria-se uma série de momorias. Não, porque existe um grupo de extermínio dentro da polícia. Meu amigo, o que existe é pistola ponto 40 entrando, entrando no atacado pela fronteira. Dessa vez aqui, foram encontradas dentro de latões de argamassa, de massa corrida. Sabe lá de quais outras maneiras não entram. Pela nossa fronteira, desce o rio Solimões, desembarca em Manacapuru, chega na capital e aí pega os distribuidores que tinham caderneta com toda a contabilidade, que vendiam um quilo de skunk por 9 mil reais. Um quilo de skunk que vai escancarar com a vida de muita família e matar muita gente. Aí o pequeno traficante, aquele que acha que vai ganhar dinheiro fácil, vai lá e compra 300 gramas. Dissolve tudo lá com um monte de produto químico e começa a vender. E aí ele se endivida, não consegue pagar. Aí o cara pega uma ponto 40 dessa aqui e diz para ele, ou tu paga ou tu morre. Ele diz, eu não tenho dinheiro. Então tchau, pá, atira na cabeça e mata. É desse jeito, essa é a ética do crime. Volto a dizer que tem origem na fronteira. A origem está lá em Tabatinga, é um problema crônico que não é atacado. É preciso o governo do estado colocar policial militar que deveria estar dando segurança dentro da cidade de Tabatinga, se deslocando na fronteira, correndo sério risco porque o governo federal não dá aparato para o combate ao narcotráfico na região de fronteira. Estive recentemente na região de fronteira do rio Issa, no segundo pilotão especial de fronteira, onde o exército, sem mecanismos, precisou construir por conta própria um barco para fazer o transporte de tudo aquilo que é necessário de Tabatinga até o pilotão especial de fronteira chamado Ipiranga. Cadê o recurso do governo federal para aparelhar o nosso exército? Para aparelhar a Força Nacional, para contratar agente especializado de inteligência para trabalhar na região de fronteira, para identificar. Observe que há uma necessidade enorme de identificação e, posteriormente, para tirar de circulação essas pessoas que hoje trabalham o tráfico de drogas na fronteira de maneira fácil, de maneira tranquila, porque não tem vigilância. A pouca que tem é do exército. 11,57, o que é, diretor? Márcia Lasmar. Amaral, sabe o que a gente vê aí? Que enquanto falta armamento, falta colete, falta insumo para esses policiais trabalharem, a gente vê que esses aqui têm de sobra, têm de sobra. Não tem limite, não tem, como é que a gente costuma dizer aí, o pessoal não fica escasseando, não. Para eles, não tem esse negócio de ficar subvinando revólver, colete e armamento pesado, não. Eles têm armas, eles têm mais armas se der sopa do que a nossa polícia. Então é preciso, sim, se preocupar e trabalhar a nossa região de fronteira. É preciso que um trabalho, um programa seja direcionado só para isso. E para esses policiais que precisam estar qualificados especificamente para trabalhar com narcotraficante. Esses policiais precisam estar preparados para saber, para sentir o cheiro de longe, de onde é que pode ter tráfico de drogas. E principalmente, prepará-los para enfrentar um pessoal que está fortemente armado. Eles não estão brigando ali com aquele ladrão que está com faca, que está com aquele revólver artesanal ali que inventou, não. É gente que está usando a mesma arma, se não melhor, do que os próprios policiais militares. Amaral? 11h58, olha o armamento aqui. Armamento que entra facilmente pela fronteira do Brasil com a Colômbia e Peru e que, dessa maneira, abastece o tráfico de drogas e fomenta execuções aqui na capital. Deveu para o tráfico, vai ser vítima de algum bandido por meio de armamento pesado. De armamento pesado. Um desses casos, para você ter ideia da ligação, né? Da ligação entre um caso e outro. Um desses casos vem lá do Monte das Oliveiras, na zona norte da capital. Um tiroteio em frente a uma escola pública municipal. Deixou uma pessoa ferida. É destaque de polícia. E aí eu já vou começar perguntando. Você sabe de onde veio a arma? Você sabe de onde vieram as armas? De onde é que veio esse armamento que fomentou tiroteio lá no Monte das Oliveiras? Deixou os alunos, os professores, todo mundo dentro da escola apavorado? E principalmente quem está passando ali na rua e que não sabe de nada e de repente começa a ouvir o estampido, a ouvir tiros. E não sabe se vem um em sua direção. 11h59. Fred Rocha traz os detalhes na tela. Solta aí direto. Olá, Márcia. Olá, Amaral. Nós estamos na rua Iarapé, no Monte das Oliveiras, na zona norte da capital. Aqui mais cedo, aconteceu um tiroteio em frente a essa escola municipal José Augusto Roque da Cunha. Segundo informações de populares, três homens armados chegaram em um carro e dispararam várias vezes contra um rapaz que trabalha, inclusive aqui nesta rua, em uma distribuidora. Segundo informações, ele também é pai de um dos alunos que estuda aqui na escola. O tiroteio deixou as pessoas nervosas por aqui. Ninguém quis comentar o caso com medo de represálias. Aqui, bem próximo do local, aqui em frente à escola, o pessoal da obra também chegou a ficar assustado com a situação. Eles até relataram para a gente que foi realmente um momento muito difícil aí porque estavam trabalhando, foram pegos de surpresa. Vamos lá? Vamos tentar aqui falar com o pessoal rapidinho? Pessoal, como é que foi aí na hora que os homens chegaram aqui dando tiro para cá? Como é que foi? Estava trabalhando aqui. Aí a gente escutou mais de um para pouco, mais de um tiro. Aí eu digo, não é foguete não, é tiro. Aí eu que eu vim para cá, aí pulando para ali para ver, o cara já vinha aí atirando com a pistola na mão, aí deram bem aí pertinho e nós corremos para trás daquele carro branco lá e ficamos lá escondidos lá. Passaram atirando, foram para lá no final, lá pegaram mais um, voltaram atirando e foram embora. O cara faz uma manobra dessa, tudo, vai lá e volta e do mesmo jeito atirando. Não tem quem fique na frente, todo mundo vai se esconder, lógico, né? Todo mundo tem medo de morrer, ainda mais bala que ninguém vê, não. É muito difícil. Mas a gente que trabalha, a gente morre de graça, né? Está trabalhando quando chega só a notícia. Vai morrer, não tem nada a ver com nada, né? É verdade, olha, essa aí é a situação de um trabalhador que fica com medo, claro, de um tiroteio em via pública, pega todo mundo de surpresa e ninguém sabe dizer o motivo ainda do tiroteio, até porque as pessoas dizem aqui que o rapaz que foi baleado não mexe com nada errado, mas nós ainda vamos obter mais informações com a polícia. Agora há pouco nós vimos as pessoas falando sobre o outro rapaz que os assaltantes, ou pelo menos aí esses rapazes que chegaram por aqui dando tiro, colocaram dentro do carro e rodaram aqui pelo bairro. Segundo informações, agora há pouco nós chegamos próximo dele, ele não quis gravar entrevista, mas ele disse que essas pessoas pegaram ele enganados, ou seja, ele não tem nada a ver aí com o motivo do qual aí essas pessoas que deram tiro por aqui estavam procurando. A gente vai conseguir mais informações ainda, Márcio Amaral, com a polícia que certamente aí já está investigando esse caso. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas suas informações. Doze horas, dois minutos. Imagens da tela das pistolas. Volto a tocar nesse assunto. É importante. Nisso da defesa está em Manaus. E quando a gente fala sobre defesa de fronteira, automaticamente a gente está falando sobre defesa de bairros, defesa de comunidades. Quando a gente fala de defesa lá na fronteira, intensificação da fiscalização lá em Tabatinga, lá em São Gabriel da Cachoeira, a gente também está falando da importância do combate na origem para evitar que esse armamento entre na capital, para evitar que a droga entre na capital e fomente esse tipo de crime que vem se proliferando todos os dias. Doze horas e três minutos para a gente encerrar, Márcio Alasmar. Nesses casos aí, a gente vê que essas pessoas passaram um aterreio e sobreviveram, graças a Deus. A gente traz aí que agora eles estão atuando. Esses bandidos estão atuando em plena luz do dia, destemidamente, e atirando a ermo. Porque o tiroteio em frente a uma escola municipal, onde qualquer criança, Deus o livre, podia ter sido atingida, a gente vê aí que eles estão ousados. E está cada vez pior a violência na nossa cidade. A gente precisa, sim, ter um programa de combate, principalmente, como você disse, lá na origem, lá na fronteira, para evitar, ou pelo menos, para se apreender o mais rápido possível e a maior quantidade possível de armas como essas aqui que foram apreendidas e foram descobertas dentro de galões de massa corrida. Então a gente vê mais uma vez o resultado do que é o tráfico de drogas. Não é só vender o tráfico e causar dependência, não. É matar, é roubar, é enganar e é executar também. Amaral. Doze e quatro. Você de casa, obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da sua comunidade, todos os dias ao vivo, aqui dos estúdios da TV em Tempo. Podemos fazer intervalo, diretor? Intervalo rapidinho, já já a gente volta. Só tomar uma água aqui, que a gente já falou demais. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho